Tamo aqui com o Koukos, galera, na intervenção. Fala seu nome aí, fala seu nome aí. Kaique. Kaique tá aqui conosco. É um cap, né? Eu sou anarcocapitalista. Anarcocapitalista, vamos. Intervenção federal? Já. Anarcocapitalista é patriota, conservador, tradicionalista, cristão. Não é bagunça, não. Sem dinheiro público aqui. Aqui todo mundo veio de graça. De graça. Eu vim de graça. E a campanha foi de graça ou não, Koukos? A minha campanha? Não foi, né? Ué, o que você queria que eu fizesse? Foi de graça ou não foi, Koukos? A minha campanha eu peguei o dinheiro do Estado para usar contra os tiranos. Pegou o dinheiro do Estado ou não pegou, Koukos? Peguei dinheiro do fundo eleitoral para usar contra os tiranos. É isso, caramba. Para não deixar os comunistas usarem. Mas perdeu, né? Hã? Não, ganhei. Perdeu e perdeu. Ganhei. Monstro. Ganhei, cara. Tem gente que fala que você é otário. Eu ganhei capital político. Ganhou capital político? 33 mil votos. Usando o nosso dinheiro, né? Não. É isso, Koukos. Você é burro. É nós, Koukos. Você é burro. Você é burro. Você está eleito, irmão. Você é burro. Eu tenho uma coisa que você nunca vai ter. Caráter. Mas você usa o meu dinheiro? Eu tenho outra coisa. Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, seu débil mental. Ah, eu sou débil mental. Débil mental e burro. Você usa o meu dinheiro? Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, ô palhaço. Você usa o meu dinheiro? Para combater esse sistema que continua roubando você e vai roubar você cada vez mais. E só não vai roubar mais. Porque com o capital político que eu ganhei nessas eleições, eu me elejo para qualquer coisa que eu quiser e vou combater esse sistema, quer você queira ou não. Porque não é por você. Se fosse por você, eu deixava o comunismo tomar conta e enfiar uma trolha comunista vermelha no teu rabo. Mas não é por você. É por eles. É por aquela menininha. É por aquela família. Você é um palhaço. Você é um paga-pau de ditadura. Um moleque inconsequente, suma daqui agora. Infiltradozinho de merda. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia. Eu chamo a GCM aqui. Porque você é infiltrado. Comunistinha de merda. Vou chamar a GCM aqui. Oi, infiltrado aqui, ô. Petralha. Petralha infiltrado aqui, ô. Petralha infiltrado aqui. Vai para o inferno, você. E você está tentando deslegitimar uma manifestação patriótica. Por quê, ô? Petralha. 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 Petralha.